Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Estou eu cá combinando com o nosso galão, mas tudo bem. Gente, hoje tá um solzinho gostoso, já fiz a minha caminhada, voltei, fiz meu cafezinho da manhã. E hoje vai ser destinado pra gente acender esse bonito aqui, gente do céu. Porque assim, toda vez que eu vou mexer no fogão, é um dia que eu não tenho que sair, a não ser que eu for sair só à noite. Por quê? Porque ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso, eu quero aproveitar e fazer mais coisas, deixar bolo assado, torto, essas coisas, né? Pra aproveitar, né, ali a temperatura, né? E esses últimos dias a gente tem saído bastante, então, eu falei, puxa, amanhã eu vou acender o fogão a lenha. Porém, também tem outro detalhe. Toda vez que eu falo de acender o fogão a lenha, tem roupa pra lavar. Aí, por exemplo, eu lavo uma roupa estendo, esses dias tava frio, aí não secava, ficava na parte coberta. Quando não eram as minhas roupas, a Amanda programava as delas, né? Então, acabou que se eu acendo o fogão com a roupa no varal, o cheiro passa tudo pra roupa, até quando eu coloco lá fora, né? Então, o que que eu fiz? Ontem, eu estendi a roupa que era oito e pouco da noite, né? Pra amanhecer ela seca, porque pega bastante ventilação. Aí, eu vou recolher essa roupa agora, vou guardar, e aí sim a gente vai acender o fogão. Então, eu vou ficar com a roupa lavada e vou acender o fogão pra ir fazendo algumas coisas ao longo do dia aí, né? Quero ver se eu deixo ele aceso o dia todo. Até porque tem bastante madeira pra queimar aqui, muita, muita madeira, gente, sério. Eu quero ver se eu consigo deixar ele o dia todo aceso aí. Esse lado aqui é gostoso agora, porque bate o solzinho. Hum, tá uma delícia, tá batendo aqui em mim, já esquentou aqui, ó. Tá muito gostosinho. Mas, bora recolher essa roupinha aqui, já guardo ela, já organizei meu quarto, né? Já cuidei dos grupos, hoje eu tenho live também, então vai ser um pouquinho puxado, porque eu tenho que ficar marcando as pesagens de dia aí, tá bom? Bora lá, então, começar o nosso dia, né? Graças ao nosso bom Deus. Pessoal, bora, bora acender aqui o nosso fogão, pra ele ir aquecendo, gente, né? Porque senão demora muito. E eu acho que hoje ainda tem que sair resolver algumas coisas, né? É, a respeito da escola do Kaique. Então, eu vou já deixar ele aceso aqui. Ó, é limpinho. Será que aquele ali pega? Eu vou acender aqui, gente, eu vou usar esse aqui pra fazer um teste. Espero que não, como se diz, não faça fumaça, né? Porque pegar fogo, eu sei que pega, mas vamos ver se não vai fazer fumaça. Aí, eu vou colocar aqui umas madeirinhas assim, ó. Eu tô cheia dessas madeiras aqui, que aqui o pessoal, quando descarta sofá, a prefeitura não recolhe se tiver com estofado. Então, tem que arrancar todo estofado. E aí, eu peguei as madeiras pra mim, gente. Ó, e é madeirinha boa até. Ó, Xande. Oi. Eu posso queimar essas madeiras? Tá tão quadradinha. Essas daqui, ó. Ó como tá bonita. Essa aqui é da boa. Que é madeira pra peso. Aí, não consigo abrir. Eu acho que isso aqui não pega fogo, não, gente. Acho que não. Esse aqui não pega. Mas faz muita fumaça, ó. Vou tirar isso aqui, senão vai fazer muita fumaça aqui. Vou deixar só as madeiras mesmo. Coloquei aqui, ó, os gravetas. Tem todo o resto de madeira que a gente acha na rua. E peguei uma tora aqui. Essa tora, ela já tá bem seca, é bem antiga. Então, ela vai pegar fogo muito rápido. Aí, daqui a pouco, a gente já coloca outra tora aí. Já passei aqui um papel também, né? Pra tirar a poeira. Agora, é só deixar ele firmar. E, enquanto isso, eu vou preparar as coisas pra ir colocando aqui no nosso fogão. O fogão já está todo vapor ali. Dá uma olhadinha, ó. Já coloquei ali uma panela com água e mandioca. Que eu tinha mandioca congelada. Da vez que eu peguei em promoção, que eu comprei bastante, aí eu coloquei tudo no congelador picadinho, cru. Aí, eu vou cozinhar agora. Feijão, que já tá ali na outra panela. Vou agora, gente, também, cortar os temperos pra fazer o tempero da nossa bisteca. Vou fazer um arroz. Acho que eu vou fazer um chuchu refogado também. Vou pedir pro Xande depois fazer um vinagrete. O Xande agora tá juntando as folhas da chacra. Folha dos pés de açaí, que são grandonas, né? Aí, eu fui lá embaixo rapidinho, dei uma varridinha na parte do salão ali. Porque caiu bastante folha esses últimos dias. Coloquei todas as folhas secas no saco. Aí, o Xande vai lá no bosque e vira o saco e traz o saco de volta. Então, ele só esvazeia, né? A parte das folhas secas pra deixar a chacra mais organizada, né? Porém, a gente tem muita coisa que a gente quer fazer aí. Mas, nós vamos esperar ele voltar a trabalhar. Porque agora, nas férias, ainda a gente quer aproveitar um pouco. Mas, é isso. Eu vou cortar agora o alho. Vou triturar pra gente fazer o temperinho da bisteca. E eu já mostro pra vocês. Olha que delícia, gente, de paisagem que eu tenho aqui, ó. Olha só. Por mim, gente, eu só fazia comida aqui. Eu tô até tentando colocar aquele fogão industrial aqui. Pra eu fazer só comida aqui nesse cantinho, sabe? Que é muito gostoso. Porque o fogão a lenha não é todo dia que a gente consegue mexer com ele. Ainda que hoje eu vou ter que sair. O Kaique falou, mãe, depois você vai ter que ir na escola. Aí, eu vou ir cheirando fumaça mesmo. Não vai ter jeito, né? Mas, olha só, que delícia. A paisagem aqui é muito gostosa, gente. Ó. Bem gostosinha mesmo, né? Aí, aquele fogãozinho, olha só. A gente comprou mangueira, tá vendo, ó? O Xande instalou mangueira nele. Colocamos registro novo. Que foi até caro esse registro. Tá vendo? Novinho o registro. Aí, colocamos o bujão aqui. Ele não acendeu, gente. De jeito nenhum. Fiz faxina nele. Ele não funcionou. Não funciona. Já é a terceira vez que o Xande tenta acender ele. Não funciona. Nem gás tá saindo. A gente abre lá o gás. Não sai gás nas bocas, né? Porque a intenção era fazer bastante coisa aqui fora. Mas, depois a gente vê o que Deus prepara. Agora, bora aqui, ó. Vou descascar todo esse alho aqui. Não todos, né? Vou fazer um pouco de alho triturado aqui. Pra fazer o almoço. E já deixo um pouquinho pra amanhã. Porque depois eu vou conversar com vocês. Que vai ser bem puxada a nossa rotina. Deixa eu ir falando com vocês. Enquanto eu tô descascando o alho aqui, né? Então, o que que acontece, gente? O Xande tá passando lá embaixo. O Kaique, ele passou, né? Numa prova, em primeiro lugar, pra entrar no Senai. Ontem nós fomos na reunião, né? Então, esse curso é um curso técnico. Mecânico de usinagem, né? É um curso técnico que tem duração de dois anos, tá bom? Então, por dois anos aí, quatro semestres. E o que que acontece? O Kaique vai... De manhã, eles já pediram pro Kaique fazer... E não só o Kaique, os outros alunos também. É, o curso de inteligência artificial, porque agora é tudo computador, né? Inteligência artificial e mais um outro curso lá. Que vai finalizar em dezembro, tá? Esse aí finaliza em dezembro. O que ele vai fazer, que é esse mecânico de usinagem, técnico, né? É só daqui dois anos, tá? Então, dois cursos, ele termina agora esse ano e o outro, ele continua. Só que o que acontece? Ele também estuda, gente. Então, pensa na correria que vai ser. Por quê? Ele vai precisar entrar oito horas no Senai, que é esse curso de manhã, que termina no final do ano. O outro curso, ele entra uma e meia. Só que esse curso que é de manhã, termina meio-dia. Aí, ele falou, mãe, eu nem vou vir embora pra casa. Eu já fico lá, lá tem o pátio, né? Tem geladeira, tem micro-ondas, tudo certinho, né? Aí, ele vai levar a marmita, vai esquentar a marmita lá pra almoçar, né? E aí, ele já fica nesse curso. Quando é cinco e meia, ele é liberado do curso. Aí, eu vou ver se eu consigo buscar ele. Aí, eu vou usar o carro da Amanda, o dia que o Xande estiver trabalhando. Eu busco ele, ele chega em casa, toma uma ducha rápida. Já vou deixar o café pronto antes de buscar ele. Aí, ele toma o café e já vai pra escola. Porque aí, ele vai entrar, acho que, seis horas na escola. Eu só vou confirmar com a diretora hoje, né? Então, vai ser bem puxado, gente. Até dezembro, vai ser bem puxado mesmo a vida dele. Aí, vai ter alguns trabalhos que ele vai ter que fazer de sábado. Domingo, ele tem a reunião de jovens, que ele é auxiliar. Tem que fazer restativo, né? Então, ele só vai poder descansar mesmo, assim, no domingo à tarde. Né? Porque aí, depois tem o culto também. Então, até dezembro aí, até dia 19 de dezembro, né? Que é quando ele termina o primeiro semestre desse curso. Que ele vai começar amanhã. Então, eu tenho que deixar um pouco as coisas adiantadas. Por quê? Porque agora, eu não vou ter mais a minha máquina de lavar louça, né? O Kaique me ajuda muito aqui no dia a dia, gente. Pra eu dar conta de tudo, eu conto bastante com a ajuda dele, né? Só que ele também precisa seguir os passos dele, tá? Então, eu vou ver se eu consigo deixar algumas coisas cozidas, pra ele levar marmita, tudo isso, né? Mas, enfim, a gente vai dando conta de tudo. Então, vai ser bem difícil de vocês verem ele. Embora, né? Vai ter dias que não vai ter aula na escola. Que é a escola do estado, né? Então, quando não tiver aula, ele vai poder descansar um pouquinho à noite. Né? Mas, ele não pode faltar. Ainda bem que ele termina o terceiro ano agora. Acho que lá pra novembro já termina o ano letivo, né? Aí, o curso, ele termina dia 19, o primeiro semestre. Depois, em janeiro, ele inicia de novo. Mas, foi o que ele falou. Mãe, se eu não fizer isso, eu nunca vou conseguir nada. Vai ter que ser com bastante esforço. A gente acaba tendo dó, né? Mas, enfim, ontem na reunião, eles explicaram que vai ter geladeira pro aluno guardar as coisas. Água lá pra eles encherem a garrafinha. Eles vão ter um armário pra eles poderem guardar as coisas, né? Aí, no refeitório, tem micro-ondas pra esquentar as coisas também, que eles quiserem comer. Vai ter também mesa de pingue-pongue, pra quem quiser distrair um pouco no intervalo. Mesas de... Salas de jogos. Tem biblioteca. Tudo isso dentro do Senai. Tá? Então, só vai ser corrido que ele não vai ficar quase em casa. Né? Mas, seis meses também aí, gente, passa rápido, né? Então, hoje eu vou ver se eu já adianto algumas coisas aqui. Porque aí eu já tenho que deixar a marmita dele feita, pra amanhã cedo ele já ir com a marmita. Agora, temperar aqui a nossa bisteca, que eu quero fazer ela na chapinha. A gente... Uma chapinha é... É uma chapa pequenininha que eu tenho aqui de ferro, tá? A gente quase não usa ela, mas ela é toda frisadinha, muito boa. Ó, eu coloquei alho, gosto de colocar limão, bastante limão. O bom é que essas coisas assim, eu jogo lá no bosque, gente. Porque tudo é adubo, né? E é... Quando é assim, casca de legumes, que nem casca aqui, ó, de limão. Eu jogo lá embaixo, lá, ó. Acho que não tem nenhum animal que vai mexer na casca de limão. Mas, depende das cascas que eu jogo, o... Tem os patos que sobem lá do rio, e aí eles mexem, sabe? Ué, cadê a pimenta? Colocar um pouquinho de orégano. Pimenta do reino. Coloral, gosto bastante de colocar coloral assim, pra dar uma corzinha, né, no alimento. E o sal. Depois a gente só coloca ali na chapinha, deixar aquecer bem. E essa vai ser a nossa mistura de hoje, graças a Deus, né? O meu fogão a lenha, ele tem três bocas, gente. Aí, o que que acontece? É... Depende das coisas que eu vou fazer, eu ocupo tudo as bocas. Então, por isso que eu já coloquei algumas coisas ali, pra já ir cozinhando, né? Pra ir livrando as bocas do fogão. Por exemplo, eu vou fritar a mandioca. Aí já é uma boca. Vou fazer arroz. Outra boca, né? Um refogado. Por aí vai. Agora eu vou, ó, cortar o chuchu. Ó o tamanho do chuchu, gente. Ó, o sagui tá chegando. Se eles virem aqui, pertinho do murinho, eu mostro pra vocês. Chuchu picadinho. Eu ia fazer refogado, mas eu decidi fazer salada. Então, eu vou só esperar ele cozinhar aqui, ó, o dente. E já vou tirar. E eu vou cozinhar ovos também, pra colocar junto, que vocês falaram que fica muito gostoso. Já coloquei um pãozinho de queijo pra assar, pra aproveitar. Já tirei o chuchu que eu cozinhei. O ovo também tá esfriando. Aqui a mandioca, lá é a água. E aqui, eu vou fazer uma calda rapidinho. Que aí eu pedi pro Kaique bater lá um pouquinho de pudim. Pudim, aquele pudim de pão que o Xande gosta. Que aí eu vou aproveitar também pra fazer. Agora eu vou cortar tempero e vou refogar repolho, tá? Vou fazer um repolhinho refogado também. Já vou colocar aqui, gente, alho. Cebola, que eu vou picar agora. E vou colocar uma pitadinha de banha. E já vou fazer o nosso repolhinho refogado. Já cortei o repolho também. Está higienizado. É só refogar. Que aí eu tenho que ir adiantando pra usar as bocas, né? Senão fica todas as bocas ocupadas aqui. Depois eu só vou fazer a bisteca. Vou fritar essa mandioca aí. E vou fazer o arroz. Que aí o arroz eu faço na hora. O feijão tá prontinho já. Eu gosto bastante de ar e cebola, gente. A caldinha aqui, ó. Agora eu vou colocar um pouco de água. Vou deixar ela ferver. E o Kaique já bateu a massa do pudim. Vim aqui pra temperar a nossa salada de chuchu. E eu vou colocar ovos, tá? Normalmente eu corto o chuchu em filete. Mas eu decidi fazer a salada depois que eu já tinha cortado em quadradinho. Quadradinho assim eu gosto de fazer refogadinho. Maravilhoso. Vou colocar aqui, ó. Cheiro verde e cebolinha picadinha. E essa salada aqui não vai sobrar, não. Vou colocar os ovos, gente. Vou colocar aqui, ó. Porque eu vou cortar eles por último. Vou colocar alho. Cebola. O sal vai ser só uma pitadinha porque eu cozinhei já com sal. É só pra temperar a cebola e o ovo mesmo. Vou colocar aqui, cadê? Um pouquinho de pimenta do reino. Essa aqui é moída na hora, então ela é mais forte. Vou colocar aqui, gente, limão. Já coloquei um pouquinho de azeite. Esse limão tá com bastante calda. Acho que eu não vou colocar inteiro, não. Esse barulho é o chão de cocaí guardando a mesa. Agora eu vou mexer bem. Olha que bonita que ela fica. E por último a gente coloca os ovos pra eles não desmancharem, né? E foi dica de vocês. Pri, faz salada com ovo. Chuchu com ovo que é muito gostoso. Aí eu já cozinhei bastante assim, ó. Vou colocar bastante ovo. Que aí o Kaique já come também. Ó. A gente dá uma leve mexida pros ovos não desmanchar. Olha só. Que bonita que ficou a nossa salada. A nossa tempera já tá quase pronta aqui. Eu que lute. Tá rápido o fogão. Colocar um pouquinho de colorau. Ó, a calda tá até aqui aguardando eu colocar o nosso... Nossa massinha do pudim, né? Pronto. Agora eu vou vir com o repolho picadinho. Então eu fritei bem o alho, cebola com um pouquinho de banha, tá? Vou colocar aqui o repolho. Às vezes eu coloco o molho de tomate no repolho, gente. Quando ele tá quase cozido. Eu coloco o molho de tomate que fica bem gostoso. Aí quem olha nas fotos, acha que eu tô comendo macarrão e não é. E o bom é que dá até pra colocar depois na hora de servir um pouquinho de queijo ralado por cima. Ó, agora eu vou tampar. E ele vai murchando por si próprio. Agora eu vou preparar a nossa panela com a massinha do pudim. Cadê a tampa? Ó a tampa que eu tô usando, gente. Aqui já tem água também fervendo. Eu acho que essa mandioca tá pronta. Vou buscar o pudim. Agora eu vou colocar aqui, ó. Teve uma seguidora que falou que a mãe fez e a mãe não gostou do pudim. Ai, gente. Aqui o Xande, ele gosta muito de pudim, né? Então, é. Tá sendo uma forma mais em conta de fazer. Porque se eu for fazer pudim de leite condensado, todas as vezes que ele me pede, é um pudim um dia sim e eu não. Então, tá aqui. Agora eu vou pegar a nossa panela pra colocar em banho-maria. Sergente aqui. Essa panela eu comprei no Mercado Livre. Assim que eu mudei aqui na chácara. Tem essa forma de pudim, a panela, a tampa e uma forminha que você coloca aqui pra cozinhar as coisas a vapor, tá? Então, ela é maravilhosa. Você coloca água... Eu cozinho sempre brócolis, né? Couve-flor, tudo no vapor. E é bom que o pudim fica pronto rapidinho. Muito mais rápido do que no forno. Agora eu vou colocar ali. Ó, já vou tirar essa água. Tá bem quente. Vou colocar ela aqui. E vou colocar ali no cantinho. Aí, quando eu faço comida no fogão a lenha, gente, eu quero aproveitar tudo. Então, por isso que eu... Fico andando pra cima e pra baixo o tempo todo. Eu tenho que estar... É... Direcionado só o fogão a lenha, né? Eu ia fazer um bolo também, mas tem bolo em cima da mesa lá, Então, eu não vou fazer pra não ter perigo de estragar, né? Ó, nosso repolho já está murchando. Aí, falta eu colocar o sal. Vou colocar um cheiro verde. Um salzinho aqui. E não precisa deixar muito tempo o repolho aqui, gente. Senão, ele perde o sabor, tá? Se você corta ele num tamanho bacana, ele murchou, você já pode desligar. É que nem a couve. Tem gente que frita a couve até ressecar. Aí, vai comer a couve e está seca, desidratada, né? E sem sabor. Olha só. Ó, vou experimentar o sal. Eu vou tampar e vou deixar reservado, porque ele ainda está quente. Até esfriar, ele continua cozinhando. Perfeito. Voltando aqui, ó. Já passei detergente no fundo da nossa panela. Eu morro de dó de usar essas panelas aqui no fogão a lenha, mas as outras que eu tenho são grandes pra nós quatro, né? Então, eu vou ter que usar ela. Vou fazer aqui, gente, o arroz, tá? E eu já vou fazer um pouquinho a mais, porque amanhã, o Kaique, já... De manhã, eu já tenho que montar a marmita. Colocar aqui uma pitadinha de panha. Alho triturado. Já vou pegar o nosso arroz. Dá uma olhadinha na mandioca aqui, se ela cozinhou. Ó, desmanchando, gente! Coloquei ela congelada. Olha só. Já vou tirar ela dessa água. Depois a gente já faz um pouquinho fritinha, o outro pouco a gente guarda na geladeira, pra ir fazendo ao longo da semana. Fazer o nosso arrozinho. Só deixar cozinhar. Nosso pudim já tá no jeito aqui também. Aqui eu vou começar a fritar a mandioca. Vou lá buscar um pouquinho mais de banha. Os homens ficam me chamando, gente. E já tá mais de quente aqui, ó. Eu que lute pra atender os homens da casa e me afogar a lenha. Pessoal tá limpando lá o salão. Enquanto isso, gente, eu vou, sabe fazer o quê? Organizar essa bagunça que eu fiz. Né? Porque depois é só fritar a bisteca, que eu vou usar essa chapa aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Né? Então depois eu vou só fritar a bisteca e praticamente eu terminei. Nossa! Eles tão arrastando uns ferros velhos pra levar lá embaixo pra vender, né? Aí o Xande dá o dinheiro pro Caíbe. Mas, ó, já tá o arroz aqui no jeito. Feijão também. Aqui o nosso repolho refogado. Tô fritando mandioca. Salada de ovos com chuchu. O pudim também tá no jeito aqui. Então eu vou organizar essa mesa aqui e já vou aproveitar e lavar as loucinhas que eu fui sujando aqui mesmo. Olha como que está aqui. Isso aqui já vai pra geladeira. Esse aqui eu vou tampar também. Esse aqui eu não vou usar porque eu já usei em todo o sal que precisava. Esse aqui eu vou colocar a nossa mandioca frita. Esse aqui é a bisteca que eu ainda vou fritar. Aí eu já vou organizando, gente. E aí, que delícia, hein, gente? Olha. Logo a gente vai começar a colher as nossas mandioca ali também. Já deu mais de um ano já. Acho que tá com um ano e dois meses. Um ano e um mês. Aí nós vamos colher ela. Vou mostrar pra vocês também. E já vamos preparar um lugar pra plantar também, né? Aí a gente vai refazer a nossa horta. Vou fazer um cantinho só pra tempero. Eu vou fazer com mais calma dessa vez, sabe? Vou arrumar um cantinho só pra colocar tempero, né? Aí um cantinho só pros alfaces. Vou fazer mais separadinho. mandioca fritinha aqui. Eu tô deixando aqui porque mantém quente. Arrozinho pronto. Aí eu tinha uns pedacinhos de mandioquinha pra aproveitar a água do arroz e eu coloquei no meio aqui. Aqui é a água que a gente só deixa fervendo mesmo. Ó, nosso pudim tá aqui. A chapa que eu falei pra vocês. Olha, é pequenininha. Ó o fogo, gente. O Xande quer que eu mantenha esse fogo aqui o dia todo. Porque ele falou que mais tarde ele quer fazer umas coisas aqui também. Vamos ver. Aí agora enquanto eu lavo a loucinha eu vou colocando aqui, ó a bisteca. Ele vai aumentar aqui pra mim, ó porque é muito curto pra gente colocar as coisas, né? Olha só. Olha como fica bonito, gente, ó. Olha que delícia. Né? Fica bem bonito. Aí a gente só vai virando ali que eu já tô livrando aqui também, ó. Aqui a bisteca que eu tô fritando a mesa eu já livrei. Eu tirei a tampa do arroz pra deixar a parte da mandioca em cima ali, ó. Que aí mantém aquecidinho. Tá vendo? Aí aqui tá ok. Aqui o Kaique acabou de montar a mesinha aqui pra gente almoçar. E aqui, ó tá a saladinha de chuchu que eu tampei. Aqui já tem loucinha lavada que eu vou guardar. Isso aqui é a sacolinha com lixo aqui da pia. E é isso. Aqui vocês já viram, né? Aqui eu tava apoiando o celular. Gente, eu tava fazendo a anotação das pesagens. É o Xande fazendo esse barulho lá embaixo, tá? Olha só, gente. Que bacana as meninas ó, do grupo oito. Ó, a Edna Caragnato. Ela de 123 pra 120. Quer ver? Quem mais que já me mandou? Noemi Rodrigues de 63 pra 60. Sueli Martins 96, 94, 600. Ó, esse foi o peso do início. Primeira semana, segunda, terceira e última, tá? Quem mais aqui, ó? A Vanusa de 90 foi pra 88, 300. A Jô Decide de 83, 800 pra 82, 800. Maria Margarete de 110 pra 106. Quer ver? Ó, a Rosália de 89 pra 88. Denise Leocádio de 112, 950 pra 108. Tá vendo, ó? 81, 80 e 700 98, 800 95 900. Luzia Batista de 81, 700 pra 79. A Rose Ferreira de 77, 600 pra 74, 900. Então, eu tô anotando aqui as pesagens nos intervalos, gente. porque se não, depois fica muita coisa, né? Ó, ainda tem bastante gente que não enviou, tá vendo, ó? Bastante gente que não enviou pesagem. Já avisei lá no grupo, né? Enquanto termina de fritar a nossa bisteca. O Xande tá limpando o salão lá, gente. E aí, ele tá que tá, ó. Olha que bonita a nossa bisteca. Olha só, já tá quase todas fritinhas, só falta aquela ali. Aí, aqui já tá tudo pronto, o arroz, aqui o feijão, que eu só coloquei aqui pra dar mais uma aquecida, aqui o nosso repolho refogado, salada de ovos que já tá na mesa, né? Tá tudo prontinho. Nosso pão de queijo que segue assando ali. E é isso, pessoal. Olha só, pra cá tá tudo ok. as minhas plantas que vocês perguntaram, né, gente? Eu quase não cuidei das minhas plantas, mas molhar, todo dia eu molho, tá? Ó, na verdade, eu faço assim, quando eu molho o lado de lá, eu não molho o lado de cá. Aí, depois, eu molho aqui e não molho lá, eu revezo os dias. Então, tá aqui, ó, esse vazinho eu tinha feito só pra não perder a suculenta, ó. Esse aqui, essa, ó. Tá tudo bonitinho, ainda nasce mato, ainda. Olha só. Tá tudo bonitinho. Olha essa como pegou bem, gente. Né? Essa daqui também. Aqui também, ó, tem algumas. Olha só. Lindo. Eu não gosto muito de plantar suculenta em vaso de barro, porque eu acho que resseca muito. Ela não fica com uma coloração tão bonita. Ela tá demorando bem pra firmar a raiz. Mas olha essa que linda que tá. Mas demorou, viu, gente? Aí, aqui, ó, tem essa daqui também. Ó, que fica aqui no canto, que é a jade. Ali embaixo, tem uns tipos de suculenta. Aí, fica meio estiolada, porque aqui quase não pega sol, né? É só o sol da manhã e olha lá ainda. Ó, tá com florzinha. Ó, essa como tá grandona, ó. Eu comprei ela pequenininha, gente. Naqueles vazinhos de um real, sabe? Peguei ela pequenininha. Essa aqui, ó, cresceu bem também, a jade. Desenvolveu bem, ó. Aqui tá a nossa Comigo Ninguém Pode, que o pessoal fala, né? Deixa eu já aproveitar e dar uma limpada. Aí, tá vendo? Tá bem bonita também, ó. Mas, o Xande voltando a trabalhar, eu vou fazer vários replantes. Eu tenho lata pintada pra colocar terra nova, né? E plantar. A minha prateleira que eu quero fazer também, né? Olha só. Aqui ainda tá abrindo flores, a minha flor de maio, ó. Olha só, gente. Vai entender, né? Coloquei aqui só pra mostrar pra vocês, mas tá aqui, ó, nosso almoço. Mandioca, salada de ovos com chuchu que eu vou tirar daqui, né? Aqui tem o nosso repolhinho refogado, a bisteca, feijão, arroz. O pudim eu já tirei, ele tá aqui, ó. Agora eu vou tirar a forma daqui pra ele esfriar, tá vendo? Aí aqui eu vou levar lá pra mesa e já vou chamar o pessoal pra almoçar. Olha que bonita. Aí, já chamei o pessoal. Caique já pegou a mandioca. Boa tarde, Caique. Último dia, hein, Caique? Ainda que hoje tem aula, mas amanhã vai ser bem puxado, né? A partir de amanhã, né? Vai. O pessoal vai sentir falta de você no canal. Aqui, olha, já vai montar o pratinho dele, gente. Tá tudo certinho. ó lá quem já tá chegando ali também. Fazendo barulho nos meus vídeos? Hoje eu causei, ó. Tô uma sujeira, gente. Trabalhando, gente. Trabalhando nas férias, hein? É. Ó o pratinho dele ali, ó. Mas deu uma boa adiantada nas coisas pra limpar, né? É. Pra ocupar espaço. Quem tem muito espaço tem que tá sempre tentando manter limpo, né? Porque senão vai acumulando as coisas, né, gente? Ó quem chegou, gente, do serviço. Olha que sofrida comendo ali, gente. Ai, que dó. Mas é muito grande e a cadeira é muito pequena. Não dá dó, gente. Olha. Comendo ali. Acabei de desenformar o nosso pudim, ó. Olha que bonito. Ficou bem bonitinho o nosso pudim. Olha só. Lindão. Agora eu vou tampar, coloco na geladeira, né? Já estava anotando a pesagem aqui pro grupo. E agora eu vou... Ó, fui lavando as loucinhas ali do almoço. Só tem a forma do pudim. E agora eu vou editar o vlog que já é pra amanhã cedo. Eu que lute, gente. Cinco horas. Tem que tá tudo pronto pra live. Tomada banha. Ainda tem que ir na escola lá resolver um negócio pro Kaique. Olha lá, pessoa. Vai comer de novo, Amanda? Mas é claro. É mandioquinha. Oi? É mandioquinha. Então, essa mandioquinha ela tava... Só tinha uma pequenininha na geladeira. Aí eu coloquei no meio do arroz pra aproveitar e cozinhar junto. Ó, a carne tá aqui dentro, ó. Não, quero só ver se eu... Ó, gente. Já coloquei uma tora aqui, ó. Pra deixar... Três e cinquenta da tarde. Acabei de tomar um banho aqui, gente. Porque meu cabelo já tava com cheiro de fumaça. E eu já ia ter que lavar o cabelo hoje. Por isso que eu mexi no fogão a lenha, né? Até as lavagens do meu cabelo ela é tudo cronometrada. Aí, é... Aqui, ó, a pia tá tudo limpinha, né? Vou beber um pouco de água. Deixa eu mostrar. O dia está lindo. Olha, gente. Nem parece que estamos no... Na época do inverno ainda, né? Mas tá tudo lindo. Lindo, lindo, lindo o céu, ó. O Xande tá lá embaixo no salão que ele tá... Ele tá montando um cantinho lá pra ele gravar, né? Aqui a mesa eu dei uma organizada. Coloquei ali o vaso, ó. Não tem louça na pia também. Tudo limpinho. Aqui é refrigerante fechado que... A gente compra e deixa. E quando precisa, tem, né? Aqui é tudo pra eu usar. Que eu vou ver se essa semana eu consigo tá... Tá fazendo, né? Os meus vasos. Aqui eu deixei uma tora. Eu nem vou ficar aqui, gente. Porque senão vai pegar cheiro de novo de fumaça. Mas aqui, ó. Eu deixei uma tora meio que no jeito. Ó. Se o Xande quiser usar o fogão tá aqui. Eu vou pegar uma... Deixa eu ver aqui. Tem que tomar cuidado. Pra não machucar a mão. Ó. Aí eu vou deixar aqui assim. Tava esperando o Xande terminar porque ele falou que ia buscar o filtro do nosso purificador de água. Tá vazando. Ele ia buscar isso aqui, ó, gente. Essa peça branca é o filtro. Quando dá os seis meses que tem que trocar aí ele mesmo entope e depois começa a vazar água. Tá cheio de água aqui, ó. 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 Eu vou torcer senão escorre no chão. Tô até pensando aqui, gente. Eu vou começar a ficar sozinha porque o Xande vai voltar a trabalhar. O Kaique vai da escola das oito às cinco e meia e seis horas ele entra na escola aqui e vai sair só nove e meia, né? E a Amanda também trabalha e eu vou começar a ficar sozinha aqui, gente. Meu Deus do céu. É tenso, né? A casa cheia e depois de repente vazio, né? Mas fazer o quê, né? São... Pelo menos durante a semana aí, né? O Xande quer tomar banho. Só que antes de tomar banho ele falou que quer usar o fogão. Porque depois vai pegar o cheiro de fumaça, né? Só que a gente precisa ir comprar a peça do filtro. Aí ele falou assim, eu vou dar uma olhada como tá o fogão. Ó lá como que tá o fogão, gente. E eu vou dar uma olhada pra falar desse tamanho ali. É, mas é resto, viu? É? É. Aí eu não quero ir lá perto porque eu já tomei banho e não quero pegar o cheiro. Isso aqui lute. Então, eu não vou ir não. Você vai se virar aí. Não. Eu vou entrar aqui menos de meia hora e eu faço o lanche aí, já. Não, é fazer sem limpar. É rápido mesmo. Não. Fogão tá quente. Organizado. Hã? Organizado. Nossa, eu vou dar até um replay nisso aí. Então, fazer as coisas. Já tá... O fogão tá mil. Tá tudo quentinho. É só colocar mesmo. Agora, só pra aquecer o fogão é meia hora, filho. Aquecer aquela chapa de ferro. É verdade. É uma procura sem fim, gente. Deixa eu ver. O que você tá procurando? Eu estou procurando a... a espátula. Pode ser essa aqui mesmo. Gente, esse homem abre o mesmo lugar 50 vezes. Ele ia pegar aquele papel. Ele abriu todas as portas. O papel tá aqui. Ela vem e põe aqui. Aí eu não acho. Eu falei pra ele, ele tá na primeira porta. Ele abriu todas as portas, menos a primeira. Comecei na primeira. E ele tinha começado a primeira. Peraí ali, gente. Senão vai pegar cheiro no cabelo. Não tem jeito. Aí, ó. Ele tá colocando hambúrguer ali. Ó, gente. Eu sentei aqui enquanto meu cabelo seca naturalmente. Eu fui editando o projeto, o vlog, né? E ele já terminou ali, ó. Olha lá. Olha aí, gente. Eita. Ó. Prontinho aqui, ó. Já fica aí pra eles comerem à noite, ó. Amanda e o Xande, né? Que gostam de comer lanche. O Kaique, ele gosta mais assim. Pão com ovo, né? Ó lá, gente. Tamanho do galo, ó. O galileu. E ele escuta um barulhinho diferente. Ele já vem correndo cuidar das galinhas dele, viu, Xande? Você não percebeu, né? Ele ouviu um barulhinho. Ele veio correndinho pra cuidar das galinhas. Ele veio cuidar do que é dele, filho. A pessoa tá sofrendo ali com os panos, ó. Já que eu coloquei um pano novo aqui, e esse pano não absorve a água. Eita. Aí a água fica por cima dele aqui, aí eu venho com o outro. Você pôs um pano engomado, né? Isso. E ele não absorve. Mostra que é fácil trocar, então. Ó, o refio que tá ali, da última vez nós colocamos um... É, segunda linha, né? Ó, se ele passa validade, ele começa a vazar aqui, ó. O registro tá fechado lá. Aí ele vai vazando aqui, aí ele vai escorrendo água, e é onde molha todo a pilha. Da outra vez não acontecia isso aí. Entupia, mas não acontecia isso, né? Aí, ó. É, então. Eu olhei, nossa, dá a impressão que tá diferente esse filtro aí. Aí, gente, diz ela que sabe fazer. A mulher é prendada. Pronto. Aí, resolvido, era isso o problema? Os quatro... É, e o dinheiro, né? Os quatro primeiros copos tem que esvaziar e jogar fora a água. Por causa do carvão. Ah, sei. O dinheiro foi. Aí, o dinheiro... É, é.